Eu estou no bar da Duda com Débora. Débora, esta seresta, ela crê um movimento bom para você? Muito bom. Final de semana aqui, o bar bombante. Dia 19, tem aqui no bar da Duda, a seresta arrasante. Aqui no final de semana, aqui tem muitas coisas boas, novidades para as pessoas que vêm de fora para participar da Sereja da Duda. Para ver a Sereja da Duda é muito bom, muito interessante. Quem quiser vir, venha participar do bar da Duda. Quando vai ser? Então você falou dia 19? Dia 19, vai ter Sereja no bar da Duda. Galera, pode vir participar, que vai ser uma coisa muito legal e vocês vão gostar do bar da Duda. Quem vai contar? É uma banda, é Neil Rocha. Neil Rocha. Eles são de Itaparica ou da Ilha? Não, ele é de Salvador. E a galera da Ilha conhece ele, são uma banda muito bombante, uma banda estourada, Neil Rocha. Você vai conseguir dançar um pouco ou você tem que ficar atrás do bar? Vou dançar sim, por que não? A gente está aqui para a gente estar aqui para tudo, né? Dançar, curtir, participar de tudo que é bom. Há quanto tempo que você dança? Você sempre dançou desde criança, desde adolescente? Você participou das fanfares? Dançou nas fanfares? Já sim, eu não sou daqui, eu sou de Salvador. Já participei da fanfarra, já dancei, gosto de dançar, amo dançar. É uma cultura muito legal, uma cultura muito gostosa. Dançar faz a vida da gente uma saúde muito boa. Pula muito no carnaval de Salvador? Muito, o que? Uma delícia. Qual é o seu bloco preferido? Meu bloco? É o algodão, algodão doce não, é o Leo Santana. Leo Santana, mas é novo, mas antes, antes, antes. Ele dança muito, o Leo Santana, mas é bombante. Bombante? Ele vai ser em Salinas, nada, até duas semanas. Em Salinas e igreja. Oxe, com fé em Deus, eu estou lá em Salinas, lá com eles, dançando e aproveitando. Ele é um bonitão também. O quê? Você já viu o tamanho do homem? Obrigado, Débora. Então, dia 19, no Bar da Duda, se resta a partir de 18 horas, é isso? Certeza, estamos aqui a partir das 18 horas, no Bar da Duda, com o Nil Rocha, a banda maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Débora. Beijo. Beijo.